Aí eu e o Pascual aqui no ato da Avenida Paulista, fora Bolsonaro, se Deus quiser, né Pascual? Fora Bolsonaro, tava ótimo, milhares de pessoas, estudantes, professores, famílias com criança, tudo assim, sabe? Então, uma senhora com cachorro lá, passou lá, escrita fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, muito investigamento aqui no Bolsonaro. Aplaudiram Lula livre, gritaram muito. Lula livre, ótimo, muito legal. Tamo aqui com o boné do Santos aqui, ó Pascual. O Santos vai ter campeão aqui no segundo, né? Eu também, no Pacaibu, no Pacaibu foi bom pra caramba, né? Nossa, bem prazer. Então, mas o doato aqui é contra a reforma da Previdência, contra esses absurdos que o Bolsonaro tem feito no Brasil. Só tem feito aí as arminhas e nós vamos derrubar em breve esse presidente aí. Não tem nada a ver com nós, né Pascual? Nada, esse cara aí é vendido pelos Estados Unidos, quer entregar o Brasil. Lula livre, né? Muito Lula livre, vamos tirar o Lula de lá. O ato tá terminando, agora já são quase seis da tarde e ainda tem muita gente aqui. A gente não sabe dizer quantas pessoas tinha aqui. O ato foi muito bom, maravilhoso. Tamo falando aqui pra ter... Milhares, milhares de pessoas. A gente fica no chão, não dá pra ver. Vocês que estão em casa, é capaz que vivem o melhor que nós aqui no chão. Foi uma satisfação encontrar aqui o Pascual no final do ato. Trabalhamos juntos no sindicato, militamos juntos e temos uma amizade aí até os dias de hoje. Trabalhamos juntos e temos uma amizade aí. Algumas pessoas a gente conseguiu ver, conhecidas aqui, mas pouca. Muita gente jovem aqui, né? Jovem. Muitos jovens. Que excelente. Resumindo, foi muito legal. A juventude estava aqui hoje. A juventude estava aqui hoje, né? Vamos ver aí depois a TV dos trabalhadores, porque a Globo vai esconder tudo isso daí. A grande mídia vai esconder. Mas nós vamos ver na TV dos trabalhadores e aqui na TV PC, né, Pascual? Vamos, isso. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço. Valeu, olha o ato aí, ó. Muita gente aqui ainda. Já quase 18 horas, muita gente aqui ainda. Valeu. Valeu.